Sucesso no açaí 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 Se prepara Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Buja papai Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama Vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade Impronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no caixão Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 chama na pressão, chama no pisouro do papai Vai, se é uma banda, é no seu teclado papai, segura a pressão dos paredões aí, e se é macio ou se é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer, e vai ser molezinho esquecer, se prepara que tu vai sofrer Vai, quando a balada acabar, quando o teu corre passar, quando a ressaca de saudade implora por mim, só não esquece que eu te avisei, ia ser assim Chama, tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 vai, 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 vai Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 dom Seba no Força Seba, seu papai, seba, seu papai Você tem a pressão dos paredões, vai Sou um bom do Paredão E eu, a Banda Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bugão Sai daí, no rio, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bugão Sai daí, no rio, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Eu quero em minha pele e a pele hoje Eu não vou parar Quero a questão Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero a questão Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bugão Sai daí, no rio, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no bugão Sai daí, no rio, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Tá dançando sim, tá rebolando sim Eu não vou parar Quero a questão Não vou brincar Constrando o meu dom Eu não vou parar Quero a questão Não vou brincar Constrando o meu dom Chama no brisão Chama na merção dos paredões Aí Em nome de top é V2 Tchau papai Tucesso nosso aí Essa vai tocar no paredão papai É o som do paredão Rasga Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar chama Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai xiva Ela fica louca e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica doida e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga Vai empina, 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 empina o rabetão Empina, 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 vai com a mão no paredão Empina, empina, empina o rabetão Empina, empina o som dos paredões Vem Empina, 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 empina o rabetão Vai empina, 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 bota a mão no paredão Empina, empina, empina o rabetão Paredão, segura a pressão dos paredões aí Rasgando Se ama-se papai, se ama-se papai Valeu, Oliveira, Rodrigo C10 Ô, liga o som, vai aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar chama Ô, liga o som, vai aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai aumenta o som do paredão Se liga que as alvinhas vai botar pressão Se liga que as meninas baixinha Ela fica doida e feita o paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica louca e feita o paredão Bota a mão no joelho e joga o rin E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina e vai com a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão Chega a pressão dos paredões aí E pina, e pina, e pina o rato Vai lá que pina, e pina e bota a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão É o som do paredão A nossa missão și no foco É Marcel Dua Foco Cimbal, meu patrão, David Bambink, seu Chorou, by S3, pra� do sonho Rambulubino Chorou, meu filho Chama no pisou Chama na peçou Bora Jajá Maja ocha, mané Minha missão está começando Então, por favor, levanta seu sítio E prepare for a day of the night Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Simbora meu parceiro, o tio do Fernando Bora o patrão, o gabiado, o cavalo E chorou, papá, tchau Solinho pra bater no parâmetro Chama, vai Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Paredão do Escobidu Chama papai Caminhão MD Motores Caminhão Pedreira Resposta firma menino Se é macio bebê Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de curtição Passa a toque pro chambor Discutir com a sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto com a sovinha Acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de curtição Passa a toque pro chambor Discutir com a sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto com a sovinha Casado no civil com a cega Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Segura a pressão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá Estourou papá Sexta-feira é dia de condição Passa trote pro SAMU Escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de estrovega Dormir junto com o Midim Mas a mão se viu pra siga Vai Sexta-feira é dia de condição Passa trote pro SAMU Escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de estrovega Dormir junto com o Midim Mas a mão se viu pra siga Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão E macio sensação Estourou de vez, papai Chama no piseiro Chama na pessoa Bota a sua e bota a piseira Vai papai Nosso som é lá Se você vai gostar O piseiro tá rolando E não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão Que você roda pra mim Dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai olhar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Chama, foi Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar É o som dos valedores O patrão defende O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar É o som dos valedores Pra valer, só eu e você Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Fugindo cavar, contrário download Rodrigo, cd, senhoras papas Essa é a mais chocada dos paredões de todos os tempos Estourou, papai Tchau Eu tô legal e a geral Tô de boa e que é sal A pisadinha suingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia Eu sou da sensação Tô no meio da mulherada A macharada Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Tchau Tô no meio da galera A mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa Olha, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia Eu sou do paredão Tô legal e a geral Tô de boa e que é sal A pisadinha suingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sangue contagia Eu sou do paredão Suinga na pegada Eu tô legal e a geral Tô de boa e que é sal A pisadinha suingada Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia Eu sou do paredão Tô legal e a geral Tô de boa e que é sal A pisadinha suingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia Eu sou do paredão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo Joga no piseiro Tô legal e a geral Tô de boa e que é sal A pisadinha suingada Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia O som da sensação Pafão É o som dos paredões aí Vai Suíra É o abanê Vai, toma, toma, toma Tome no piseiro Taca a mão no zói Vai, toma, toma, toma É do movimento, do que ela gosta Te pego de frente e prego de coxa E Christian Maria vai jogando o rabetão É do movimento, do que ela gosta Te pego de frente e prego de coxa Vai, Alvinha Joga, 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 vai E joga o rabitão, joga, 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 joga Joga, joga, joga o rabitão na troca Joga, 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 vai E joga o rabitão, joga, 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 joga Joga o rabitão na troca Solta o paledão É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa Se achar malinha vai jogar o rabetão É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa Vai na alvinha e vai jogando, vai E joga, 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 vai Joga o rabetão, joga, 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 vai E joga o rabetão na tropa Joga, 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 chama, vai E joga o rabetão Joga, 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 joga E joga o rabetão na tropa Alô, patrão João de H Chama, bebê No 1,6 Paredinha, terrapota Sonho do coração Ouviar, mostrar É uma O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? Obrigado.